Será que Gustavo Lima e Andressa Suíta, já estão dando adeus para Miami? Isso e muito mais você verá por aqui. Então já vem de like, se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê! Ó, estamos aqui, numa ruinha que chama Lincoln Road. Fizemos com o meu lanchinho, ali tem a Nike. Bom, se nesse momento é nítido só estarmos vendo Andressa Suíta, Luciano e Lorena. Por onde andam o embaixador Gustavo Lima e Gabriel e Samuel? Isso já vamos responder. Vimos que na filmagem de Lorena, cunhada de Gustavo Lima, só aparecem, ela, Luciano Lima e Andressa Suíta. Mas, de repente Gustavo Lima, aparece dentro do carro junto com eles. Então, Gustavo Lima estava o tempo todo ali com eles e não quis ser filmado? É claro que não. Pois, Gustavo, não estava com eles. Ele veio buscá-los, pois, ele estava em um outro lugar que já vou mostrar agora mesmo para você, bebê. É isso mesmo. Gustavo Lima, estava em um outro rolê, com seus filhos, Gabriel e Samuel. E como esse rolê foi no aeroporto de Miami, isso só leva a crer que já estão preparando tudo para embarcar para casa. Mais precisamente, para o Brasil. Chegaram de casa, Andressa Suíta, colocou as crianças para tomarem banho. Expectativa versus realidade. Mas entenderão. E por enquanto é isso. Mais novidades daqui a pouco trago para você. Se você gostou, já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê.